What's up? O link aqui de Last Day, tudo bem? Sobre as missões diárias aí Muitos puderam observar que deu um atraso aí, né? Na atualização E quando chegou as missões diárias Elas estavam quase para encerrar, né? Quando eu entrei no jogo Ele faltava 5 horas para encerrar a missão, tá? Então eles deixaram aí um comunicado Que eu vou traduzir para vocês aqui, tudo bem? E entender e vocês ficarem aí despreocupados Para quem quer comprar ou não comprou o passe, tudo bem? Então eu vou ler aqui o informativo para vocês, ó Sobreviventes Sabemos que alguns de vocês receberam a atualização mais tarde do que outros E não conseguiram completar as primeiras tarefas diárias É por isso que vamos te dar a oportunidade de pôr o dia a dia Este final de semana Vai conseguir mais duas vezes por completar tarefas diárias Não perca! Estamos extremamente felizes por a atualização ter saído E finalmente podes ver todas as coisas que preparamos para te divirtas, tá galera? Mano, a tradução fica um pouquinho aí meio... Algumas partes aí erradas, tá galera? Mas não tem problema Então aí você vai conseguir completar mais duas vezes aí, ó Vai conseguir mais duas vezes por completar tarefas diárias Então tá galera, conforme você for completar uma tarefa diária Vai completar ela em dobro, né? Digamos aí, tudo bem galera? Então um aviso aí, espero que vocês tenham gostado Comentem aí o que vocês acharam aí da notícia, tudo bem? Eu achei muito bom aí para poder estar ajudando aí a galera, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e foi! Tchau! 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 Tchau!